Fala pessoal, tudo bem? Eu estou hoje em uma casa deliciosa, uma casa de revista que tem já um dos atributos aqui lindos para mostrar para vocês essa área aqui de lazer, olha que linda essa piscina aqui a jacuzzi, está vendo? Essa área de churrasco aqui, uma beleza, paisagismo, modernidade os acabamentos todos novos, uma casa que foi completamente reformada e é em condomínio pessoal, olha só, que linda essa churrasqueira um integrado que já integra com essa sala de almoço cheia de armários onde já tem a sala de jantar logo aqui ao lado, olha só e a sala de estar, o living, o home theater, vamos lá dar uma olhada? Dá uma olhada só, olha essa ambiência, que incrível legal, né? Então, como eu disse, uma casa totalmente reformada com um bom quintal, uma casa e um condomínio fechado nessa cobiçada região do Alto da Boa Vista aqui perto das escolas internacionais Home Theater, está vendo com esses painéis espelhados que se fecham que é uma área social simplesmente linda aí para receber os amigos, os convidados para curtir com a família, né? Família, aliás, querida, que mora aqui hoje e aí, para acomodar todo mundo, são quatro suítes vou mostrar só algumas para vocês e lá em cima ainda tem um home office de revista dá uma olhada aqui é a suíte master, olha olha que espaço generoso, acolhedor, cama grande, está vendo? a gente tem um closet aqui, está vendo? um closet room fechado um banheiro com banheira uma ducha deliciosa, cuba dupla, está vendo? então isso aqui tudo é só suíte master, hein? climatizada também elegante e moderna sofisticada e prática só mais uma aqui para vocês para vocês terem uma ideia da dimensão, né? dos ótimos quartos, olha só todos têm sua própria bancada aqui sua saleta de estupros também, suas quebraninhas olha que iluminação diferente aqui, moderna, estilosa está vendo? então aqui é mais uma suíte como eu disse, hein? eu vou dar um aperitivo para vocês mostrar o home office é a brinquedoteca e mais um quarto lá em cima que pode ser um mega home office ou uma quinta suíte é um custo-benefício extraordinário quer ver? dá uma conferida aí e aí voltando aqui por essa escada que ela é embutida ela não aparece a gente retorna para esse espaço de convívio, né? que realmente é fantástico, hein? esse espaço aqui é um cartão de visitas sensacional dessa casa, tá? então veja lá mais detalhes saiba como adquirir saiba preço, custo-benefício aqui dessa casa de revista e nós estamos aqui você já sabe, né? para fazer negócio isso aqui está um negócio sensacional, hein? não vai durar no mercado então deixa aí seu like confira os detalhes lá no site a gente se vê na próxima casa de revista casa em condomínio mansão, casa de luxo linda como essa aqui tá bom, pessoal? é isso aí até a próxima e aí